Só um papo, aumenta, isso, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Só quando o M&M chega que as putinha facilita Faça a visão do bagulho que o resumo é putaria, putaria Vucu, 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 Vucu com a novinha, Vucu, Vucu, Vucu com a novinha Hoje nós tá no clima de fuder, sem que fuder, sem camisinha Vucu, Vucu com a novinha, Vucu, Vucu com a novinha Hoje nós tá no clima de fuder, 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 sem camisinha Tá no baile funk, que a novinha se perde, se não tiver na treta com os cria Ela tá no bico pagando boquete, culpa do DJ Só toca o que elas pedem, fica lançando os podcast envolvente na internet Culpa do DJ Só toca o que elas pedem, fica lançando os podcast envolvente na internet Culpa do DJ Agora um poema O dia é claro, a noite é escura Aê DJ WA Mais uma pedrada em filha da puta Só quando o M&M chega que as putinha facilita Faça a visão do bagulho que o resumo é putaria 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 Vucu, 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 Vucu com a novinha Vucu, Vucu, Vucu com a novinha Hoje nós tá no clima de fuder, sem que fuder, sem camisinha Vucu, Vucu com a novinha, Vucu, Vucu com a novinha Hoje nós tá no clima de fuder, 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 sem camisinha Tá no baile funk, que a novinha se perde, se não tiver na treta com os cria E ela tá no bico pagando boquete Culpa do DJ Só toca o que elas pede, fica lançando os podcast envolvente na internet Culpa do DJ Só toca o que elas pede, fica lançando os podcast envolvente na internet Culpa do DJ Só com a... Culpa do DJ